Fio Maravilha chegou aos 15 anos ao Flamengo, não foi um grande craque, mas também não foi um perna de pau. Tinha um futebol floclórico e desengonçado, mas fez gols em jogos importantes e era muito querido pela torcida. Já afirmou ser o maior improvisador do futebol brasileiro e que a cada jogo inventava um novo drible. Numa entrevista ele afirmou, nunca fui titular no time do Zagallo. Ele se considerava trombador, voluntarioso, veloz, raçudo e fazedor de gol. Pelo Flamengo marcou 79 gols em 289 partidas. Aos 33 minutos do segundo tempo, Fio se transformou num lendário. Fio Maravilha. Jorge Benjó estava no Maracanã naquela partida, ficou inspirado e fez a música. E depois que a música foi um grande sucesso, Fio Maravilha resolveu processar Jorge Benjó influenciado por um advogado amigo.